Um homem misterioso aparece em cena de acidente, atende a vítima e desaparece. Manifestação incrível foi filmada dentro de um cemitério. Câmera de segurança de uma empresa brasileira flagrou um suposto espírito andando pelo local. Assista estes e mais outros vídeos assustadores, que com certeza irão te provocar arrepios. Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de trazer uma novidade para vocês. Já estão disponíveis para compra as camisas do canal. Tem regatas, manga comprida, blusão de moletom e as estampas estão incríveis. Para comprar, basta acessar o primeiro link que eu irei deixar aí na descrição. Espero que gostem das estampas. Em meados de 2013, Kate estava dirigindo por uma estrada lá dos Estados Unidos, quando de repente sofreu um grave acidente. Um outro motorista, que estava bêbado, invadiu a contramão e bateu de frente com o carro de Kate. Kate ficou presa nas ferragens de seu veículo. Estava ficando fraca. Estava sentindo que já estava partindo. Ela então pediu para que a equipe de resgate que ali estavam segurassem a sua mão e orassem com ela. Quando de repente apareceu um homem misterioso, que parecia ser um padre católico. Ele pareceu do nada. Ninguém sabe de onde ele veio. Apesar de ter um bloqueio isolando a área do acidente e um perímetro de 3 quilômetros, esse homem estranho conseguiu se aproximar do veículo acidentado, onde estava Kate, e começou a rezar com ela. As pessoas que ali estavam testemunharam esta cena. E eles relataram que quando o misterioso homem estava rezando, tudo ficou em paz. Todos ficaram calmos, ficaram confortáveis. Disseram ainda que o equipamento usado para cortar a estrutura do carro estranhamente não funcionava de jeito nenhum. Mas assim que o homem misterioso começou a rezar, o equipamento voltou a funcionar. Kate então foi retirada do meio das ferragens. E quando ela já estava na maca, pronta para ser levada até um hospital, ela correu o olho ali em todo o ambiente à procura daquele homem misterioso, para agradecer a ele por orar com ela e ajudar ela a ficar calma naquele momento difícil. Mas aquele homem desapareceu do mesmo jeito que ele apareceu. Sumiu, evaporou-se. Como todos presentes na cena relataram ter visto este suposto padre lá na cena do acidente, as autoridades pediram para que um retrato falado fosse feito deste homem, na tentativa de identificá-lo. Então, pelas descrições das testemunhas, o retrato falado foi feito. Mas mesmo assim ninguém sabe quem é este homem. Este fato é real, aconteceu mesmo. E o caso ficou tão famoso nos Estados Unidos que programas de televisão lá daquele país falaram sobre o caso. E mesmo assim o tal padre misterioso nunca foi identificado de fato. Ninguém sabe quem ou o que ele é. As pessoas que assistiram sobre este caso nos noticiários ficaram se perguntando quem era aquele homem. Como ele conseguiu ajudar Kate? Kate acredita que ele era um anjo da guarda, um espírito de luz que foi até lá para ajudá-la a sobreviver àquela situação. Eu compartilho desta mesma conclusão. Eu também acredito que era mesmo um espírito de luz. Mas e vocês? No que acreditam? Para vocês, quem era aquele homem misterioso? Este próximo vídeo é muito interessante, pois pode ser uma prova de que espíritos existem e tentam se comunicar com os encarnados. Algumas pessoas que estavam visitando um cemitério acabaram presenciando algo fora do normal acontecendo em cima de um dos túmulos. Uma cruz estava se movimentando sozinha. É como se uma força invisível estivesse fazendo aquilo se mexer. Bom, como se trata de um cemitério, a primeira coisa que vem em nossas mentes é manifestação espiritual. Ou seja, o espírito da pessoa que está enterrada ali está tentando se comunicar com seus parentes. Talvez ele não tenha aceitado a morte e ficado preso ali. Está desesperado tentando comunicar com os parentes na tentativa desesperadora de pedir ajuda. Mas o que vocês acham sobre este caso? Este próximo vídeo foi gravado aqui no Brasil. Eu encontrei o vídeo em um canal estrangeiro, e lá infelizmente não compartilharam a fonte de onde o vídeo foi gravado. Só sei que foi no Brasil por causa do idioma falado no próprio vídeo. Um funcionário que trabalha no turno da noite notou coisas estranhas passando em frente à câmera de segurança do local. Ele ficou bastante assustado. E já de manhã, na hora dele trocar com o outro funcionário, ele comentou sobre o ocorrido. E ele ainda mostra para o colega as coisas que foram filmadas. Não quer aparecer, ué? Pois é, ué? 51 já... Olha lá, a bola que vem. Olha, está girando. Você percebe que ela gira. Ou ela está direcionando o rosto. Vai ser, cara? Olha aí o horário que me aconteceu ontem, quando eu estava trabalhando. As coisas saíram do controle. Agora... A silhueta lá caminhando. Olha ali, ó. Parece muito nitidamente uma pessoa. Que caminha. Tentando buscar uma orientação, ó. Tu vê o passo dela aqui, né? Tu vê o passo dela, exatamente. Depois ela avança com mais fluidez. Que loucura é isso, cara? Cara, isso é lindo demais. E eu, antes, olhando isso, sabe? Aí eu nem piscava. Porque eu estava esperando assim, ó. Vai me dizer alguma coisa? Vai me passar uma mensagem? Vai me orientar para alguma coisa? E eu, olhando isso, cara... Ali, ó. Os passos que a pessoa, né? A pessoa, a imagem, a criatura. Ela parece dançar, né? Numa parte ali. Ela está querendo se aparecer, né? Primeiro, passa em frente à câmera uma espécie de bola de luz. Uma esfera de luz. E depois, logo em seguida, passa o que parece ser um vulto translúcido e humanoide caminhando pelo local. Dá para ver claramente um vulto humanoide andando ali naquele local. Como é um vulto humanoide que está andando, dando passos, não vejo outra explicação. A não ser, de fato, um espírito. Talvez o espírito de um ex-dono, ou até um ex-funcionário do local, que nem se deu conta de que morreu. Ou não aceitou a morte. E continua frequentando ali aquela empresa normalmente, como se estivesse ainda trabalhando. Bom, essa é a minha opinião. Mas qual é a de vocês? Para vocês, o que era aquele vulto? Este próximo vídeo é incrível, pois parece mostrar uma cena muito rara. Que é o momento que o espírito abandona o corpo. Este paciente, que está deitado em seu leito, estava com câncer terminal. E foi neste momento que ele desencarnou. Agora veja o que foi filmado no momento que este homem morreu. Uma pequena esfera de luz parece sair do corpo deste paciente e sobe. Várias pessoas que viram este vídeo acreditam que aquilo era, de fato, o espírito que estava deixando aquele corpo. Será? O que vocês acham deste vídeo? Para vocês, o que era aquilo? Este próximo caso é de dar arrepios, pois parece mostrar um autêntico fantasma que foi fotografado em uma empresa lá do México. A foto foi registrada em uma empresa lá no México. Na ocasião, os funcionários do turno da noite resolveram tirar esta foto em seu horário de descanso. Prestem atenção na foto. Ela foi feita de noite, durante o turno noturno. Ou seja, não existe a possibilidade de uma criança ter entrado nesta empresa naquele horário. Pois sabemos que em empresas é proibido a entrada de crianças, ainda mais à noite. E de forma alguma uma criança poderia entrar em um ambiente como este, que parece ser um estoque. Se não existe a possibilidade nenhuma de uma criança estar naquele ambiente, o que esta garotinha está fazendo aqui? Dá para ver nitidamente uma menininha escondida ali, bem naquele cantinho. Os funcionários ficaram horrorizados depois de notarem aquela presença, pois eles garantem, não tinha mais ninguém na empresa além deles, e muito menos uma criança. E aí, o que vocês acham? Eles acreditam que aquilo foi de fato uma aparição espiritual. E eu concordo com eles. Mas e vocês, acreditam em quê? Este próximo vídeo também é assustador. E ele foi gravado em um país oriental. Uma mulher percebeu que sua filha estava com um comportamento um tanto quanto estranho. Ela então começou a filmar a filha, pois depois iria mostrar ao marido, pois ela estava preocupada com aquele comportamento. Aí veio a surpresa. Pois a garotinha foi até a porta, abriu a porta de entrada da casa e recebeu alguém que só ela enxergava. A mãe não via ninguém. E ao questionar a filha, com quem a filha estava falando, a garotinha disse que era sua amiga que foi a visitar. A mãe ficou mais preocupada ainda, pois ou a filha é escrisofênica, ou de fato ela estava mesmo recebendo a visita de uma menina fantasma. Bom, se for mesmo um fantasma, é menos pior. Porque é melhor ela ser médium, ter o dom de enxergar e conversar com espíritos, do que ela ser escrisofênica, né? Este próximo vídeo também é bem interessante, e parece mostrar um espírito obsessor em ação. O vídeo foi registrado por uma câmera de segurança que mostra um portão de um estabelecimento, universidade ou casa, não sei o que é. Mas na filmagem mostra uma ação criminosa. Homens de moto chegando até o local com toucas ninjas, capacetes e alicates. E eles cortam as correntes de uma bicicleta e roubam aquela bicicleta. Você deve estar se perguntando, o que tem de sobrenatural neste vídeo? Veja esta sombra, este vulto que surge bem no início da ação dos criminosos. Depois o vulto volta a aparecer e sai de cena. É como se ele estivesse induzindo os jovens a praticar aquele ato. Olhando bem a filmagem, podemos notar que as pessoas que aparecem no vídeo são nítidas. Já este vulto é de fato um vulto, uma sombra. Por este motivo eu creio que uma pessoa de carne e osso não é. Perceba que as outras pessoas têm sombra. Já aquela sombra não reflete sombra. Por isso eu chego à conclusão que é mesmo um espírito. E como eles estão praticando um ato covarde, pois estão levando um bem de outra pessoa, que talvez tenham lutado muito para conseguir aquilo, com certeza tem espíritos malfeitores ali participando daquela ação criminosa. E talvez a prova esteja aí, bem em frente aos nossos olhos. O que é este vulto para vocês? Este próximo vídeo foi gravado pela câmera de segurança de um bar lá dos Estados Unidos. E parece ter filmado um espírito. Veja este vulto esbranquiçado, translúcido e humanoide que foi filmado andando dentro do bar. Bares também são locais onde ficam infestados de espíritos inferiores, obsessores. Pois espíritos de pessoas viciadas gostam de ficar em bares, pois são nesses locais que eles encontram os seus hospedeiros, pessoas que estão vibrando ali na mesma frequência deles. Aí eles se conectam e se deleitam com as sensações que conseguem sentir através daquelas pessoas. E aí meus amigos e minhas amigas, gostaram dos vídeos de hoje? Se sim, compartilhem o vídeo. Ajude o canal a crescer cada vez mais. Pois se o canal cresce, as condições melhoram. Aí automaticamente vai melhorar a frequência e a qualidade dos vídeos. Então se você é um fã de carteirinha e quer ver este canal progredir cada vez mais, compartilhe os vídeos. Agradeço a todos que assistiram até aqui. E até o próximo, claro, se Deus quiser.